A PUC de Porto Alegre licenciou para um laboratório nacional as patentes e duas pesquisas para o desenvolvimento de remédios que combatem doenças relacionadas ao envelhecimento. A molécula de resveratrol encontrada no vinho e no suco de uva é 100 vezes maior na hortaliça conhecida como azeda. A descoberta foi feita pelo químico André Souto, que estudou a planta durante dois anos. O resveratrol é um antioxidante que ajuda a controlar a homeostase, o equilíbrio entre as funções do organismo. A ideia é essa, é tentar evitar as doenças do envelhecimento e ter uma qualidade de vida na idade avançada quando tu está velho. Não ter essas patologias que tanto limitam o idoso. Ele vai atuar uma proteína chamada sirtuína que vai manter o equilíbrio celular, vai regular algum defeito que tem no organismo. Esse é um novo mecanismo que está sendo descoberto pela ciência. Em março desse ano, a PUC licenciou duas patentes para a Europharma, laboratório nacional que vai produzir um medicamento contra doenças do envelhecimento. Tem uma tecnologia de isolar o produto da planta e essa indústria, esse laboratório agora vai fazer uma formulação eficaz para o tratamento dessas patologias. Isso é uma outra etapa, a etapa que nós fizemos é a etapa acadêmica, como se diz. Agora vem a etapa de fazer uma formulação para gerar um fármaco, que é uma das finalidades da universidade, a interação entre a universidade e o setor privado. E isso vai demorar um bom tempo para ter a chegar na farmácia. A previsão do laboratório é de que o medicamento chegue às farmácias em 2013. É que ainda precisam ser feitos testes para analisar a toxicidade da substância e a dose máxima que pode ser ingerida. O resveratrol deve ser utilizado no tratamento da diabetes tipo 2 e de doenças relacionadas à memória.